Clicked! Clicked! Ó, criquei. Eu vou começar a fazer isso. Em vez de legendar porque a gente tem preguiça, eu vou começar a falar em português logo em seguida. Clicked! Criquei! É o seguinte, pessoal. Eu, a minha produtora, Yuzubu Mafu, a gente quer postar, religiosamente, toda quarta-feira, um vídeo que a gente colocando um pouco de make-up, a gente fazendo um kiki, o fundo de cacorrotas. Pode ser isso. O kiki cacorrotas? Parece um programa infantil. O kiki cacorrotas? É o seguinte, pessoal. O nosso review, a gente tenta criar um limite. A gente tenta fazer um limite de 15 minutos. Esses 15 minutos já excedem porque a gente faz em 20 minutos. E a produção quer comer meu cu porque eu que edito os vídeos. Desculpa aquelas músicas, tá? Desculpa. E tem muita coisa, por causa desse tempo limitado, que fica de fora do review. Então a gente vai fazer esse videozinho de quarta-feira, esse kiki cacorrotas enquanto a gente coloca um cake. O kiki cacorrotas enquanto eu coloco o cake. Vai ser o nome do programa. E falar aqui algumas coisas, quem sabe até responder os comentários, comentários bons, comentários ruins. Nossa, como você se corta, vou cuidar, vou movimentar. Tchá, 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 tchá. É o seguinte, pessoal. Eu queria falar nesse episódio sobre a coisa da Charlie e da Eureka porque tanto eu quanto a minha produtora a gente tem a mesma opinião diferente. Antes eu tava achando que a Gotti tinha, tipo, desistido. Não vou mais fazer. Eu sou uma control freak. Eu tô vendo que eu não vou conseguir controlar minhas coisas aqui. Então, eu vou embora. Eu não vou mais fazer o lip sync. Mas ela falou que ela tava com a costela dela quebrada e que ela não ia conseguir. Que ela não tava conseguindo performar porque ela tava com a costela quebrada. It's okay. A gente falou, ah, tadinho. Ela tava com a costela quebrada. Ela não conseguiu e tal. Mas, no episódio dessa semana, we gag the fuck up porque a Eureka foi dispensada do programa porque ela tava com um o joelho cagado. E o que a produção acha? A produção tá achando que pra não expulsar as duas eles colocaram no cu de uma. Qual que é a minha opinião? Eu acho que aconteceu. O problema da da Charlie não era tão grave quando ela fez parecer que era e ela usou essa desculpa pra poder desistir. Eu acho que isso aconteceu. E ela acho que ela não sabia, sei lá, que a Eureka foi foi dispensada. Aí a desculpa dela durou durante uma semana. Porque se eles fizeram isso com a Eureka por que que eles não fariam com se eles tiveram que escolher alguém entre a menina do joelho quebrado gorda e a velha com a costela quebrada quem você acha que deveria que fosse uma coisa mais grave quebrar uma fucking costela com 52 anos ou coisar a perna? Eu acho que a avó tá de migué eu acho que a avó realmente ela desistiu mas eu não acho que não foi desistência por conta de pirraça tipo ah eu não vou me esforçar eu acho que foi uma desistência no estilo de eu não vou conseguir eu não vou conseguir prosseguir eu tentei trabalhar em grupo com essa menina deu merda eu tô acostumado a fazer minhas coisas sozinha no meu quarto e vai dar merda até acredito que deve doer né devia estar sentindo dor de verdade sim claro eu vou manter isso aí tá produção que vai falar produção vai falar eu dou risada aí a barriga bate na parede no muro no muro no muro chapiscado aí ela pega e fica com a barriga tudo arranhada ninguém sabe barriga aí ó eu rio rica gente então eu acho que foi isso que aconteceu eu acho que a véia ela desistiu porque ela ficou nervosa com toda a situação porque véia tem mania né gente eu com 21 anos tenho minhas coisas a produção de vez em quando a gente vai fazer espetáculo quando a gente vai maquiar ela pega um pincel meu eu falo não isso é lá pra barra isso é pra líquido isso é lá pra barra isso é lá pra meus pincel quando a gente pode só lavar but the guy is eu sou porca isso eu não gosto de uma música então as vezes o que aconteceu a Eureka realmente teve um problema por isso que ela foi dispensada e a avó desistiu eu acho que a avó desistiu a avó cagou e tipo assim é muito estranho porque na semana passada eu tava gritando eu tava gritando tanto que a gente incomodou o Denis beijo Denis a gente tava incomodando o Denis tanto a gente tava gritando que eu queria que a Eureka fosse go home go the fuck home que ela fosse embora aí na hora que ela foi embora que ela foi tipo assim bicho vai embora espera aqui eu fiquei com dó porque querendo ou não a gente tem uma visão um pouco denturpada das pessoas porque eles falam tipo assim ah mas o que você disse você disse sabe você não pode falar que foi a edição que fez você parecer ruim claro que pode é claro que pode porque você tem tanto eu sou tão boa quanto eu sou ruim eu falo tanto bem das pessoas quanto eu falo mal das pessoas e se a produção escolher só mostrar as pazes que eu tô falando mal dos outros porque let's be honest todo mundo fala mal de todo mundo ó bicho vocês veem o tanto que eu falo mal dos outros é que eu não falo na cara não é porque eu sou falso é porque eu quero falar mal dos outros mas eu não gosto de conflito e eu não acho necessário muitas vezes a opinião que eu tenho de uma pessoa vai acabar magoando o sentimento dela e eu não preciso magoar o sentimento de uma pessoa e também não preciso achar que ela é maravilhosa então ela recebeu o que eu falei no último vídeo link no último vídeo que eu chamo The Fat Girl Edit que é ou eu não falei não sei quem sabe será que eu falei? você acha Olivia? e Fat Girl Edit que é a mesma edição que a Delta War recebeu a mesma edição que a Darian Lake recebeu a mesma edição que a Ginger Mindy recebeu de parecer de sempre fazer aquela coisa ai ela é gorda e porque ela é gorda ela é insegura de si mesmo e então ela vai pegar e ela vai falar mal e odiar todo mundo porque ela é insegura porque ela é gorda girl quantas vezes a gente não viu isso? viu? viu? quantas vezes a gente não véu isso? e eu acho que é importante acho que parte do de retaliar as pessoas no social media isso faz parte do Poder Grace é parte da cultura agora das bichas já que entendem horrores de drag e falar merda dos outros é parte do programa mas a gente não pode esquecer que o programa é editado e que a gente não pode odiar as pessoas achando que tudo que aquilo que aconteceu é 100% verdade que tudo aquilo que aconteceu lá representa a pessoa num todo porque a gente viu o que a Kátia fez na temporada dela não representa ela tanto quanto as coisas que ela fez fora quando ela não tava tendo uma crise de ansiedade por exemplo as coisas que a Trixie Mattel faz fora do programa é tipo 10 milhões de vezes melhor e mais engraçado do que as coisas que ela fez dentro do programa dentro do programa não tinha graça nenhuma agora ela é uma das minhas favoritas tipo for real a Raven não ganhou a temporada dela no entanto ela tá fazendo muito mais coisas é muito mais admirada do que a ganhadora em si Sarah Sanchez então o que que a gente tira disso que é sempre bom conferir o troco depois que a gente sai do Uber brincadeira o que que a gente tira isso é ser bom em Drag Race não é a mesma coisa que ser uma boa drag queen e vice-versa ser uma boa drag queen não significa ser uma boa drag racer a Aja é uma ótima performer ela tá bonita agora mas na época ela tava no drag race ela tá fazendo cagada isso não significa que ela é uma péssima drag queen significa que ela não tá sendo uma ótima participante ocro então ocro a gente tá testando coisas a gente tá com a boca inchada porque a gente tirou quatro dentes ontem hoje de novo mais três só oh my god a partir de agora ai meu Deus a partir de agora território aberto pra vocês comentarem porque essa semana a gente teve o nosso primeiro hate comment yay não vamos incomodar o Denis que a gente grita demais e as pessoas vão enjoar da gente então graças a esse hate comment eu acho que a gente já desenvolveu uma parte do nosso relacionamento que a gente pode ter uma conversa então qualquer pergunta que vocês tiverem qualquer pergunta sobre Robals e a Grace que vocês querem saber da minha vida sobre quando que eu arranquei quatro siso que maquiagem que eu uso é ruim já vou responder aí que maquiagem que eu uso é ruim é de farmácia é vencida porque todo mundo me dá é vencida e de farmácia é as duas mesmas então deixe seu comentário embaixo que eu vou responder no vídeo da quarta-feira que vem ok ok se eu pareço que eu tô com cara de bosta é porque eu tô sem cílio e porque eu tô com sono mas eu vou fazer zero você tá linda mesmo com a cara cagada thank you tá bem bonito e eu nunca falei por tanto tempo depois de surgir eu tô morrendo de dor ai beijo até o próximo quarta próximo prófimo quarta MIGA Valentina your smile is beautiful in the fall 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 in the fall